A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 2-0 Só agora que estás a ver Já recebi um e-mail Já vi Vamos ter coisado um meeting com a filha Uma teleconferência com a filha Está bem fora de show Não Vai dando ali Se ele saltar atrás do outro 2-0 3-0, 3-1 Cheio de droga Eugênio vambora 3-0 Vamos marcar 3-0 Daqui a pouco Penalti Não gosto do gol de penalti Essa é a reposição Sim Highlight Não O canal vou te mostrar já o site Já só tu a gravar essa palpa No meu YouTube Asa modinha Salado é uma empresa de quantos porcento Ah não não mano Vamos saber no zero Na mensagem eu não descrevo nada Na mensagem eu em com 40 Até a próxima Todos os nossos maus Aqu Muniz Comentados Tem analy человека Apessential Cuidado